Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre função do primeiro grau. Bora lá? Então, venham aqui comigo. Então, quando estamos falando de função do primeiro grau, nós podemos exemplificar algumas representações, lógico, né? Neste caso aqui, para exemplificar um pouquinho para vocês, nós podemos analisar, sabia que a gente podia analisar o desempenho financeiro de uma empresa, né? Através de um gráfico? Isso mesmo, podemos sim. No gráfico, nós podemos colocar várias informações, tá? Claro que nem sempre, né? Não será reta também, né? Nesse caso, nós não temos só uma reta. Nós temos ali um comportamento, né? Que vai oscilando um pouquinho, dependendo, né? O que vai acontecendo durante um período, mas é só para exemplificar para vocês, né? Nesse caso aqui, nós temos ali alguns comportamentos que vão acontecendo durante os anos para estar analisando, né? 2013, 2014, 2015, 2016, né? Por exemplo, né? O saldo da tesouraria, que é essa reta, que é essa reta não, né? Que é essa linha aqui que vai passando aqui no gráfico, né? Qual será que, o que aconteceu com esse valor, gente? Ó, no saldo da tesouraria entre 2013 e 2016, será que caiu? O que aconteceu? A gente consegue ver um comportamento decrescente, né? Vai caindo esse saldo da tesouraria. Então, é isso que a gente consegue analisar nos gráficos. Por isso, a importância de a gente aprender e estudar os gráficos, tá bom? Essa é a ideia, tá? E, olha só, será que a gente consegue identificar num gráfico desses, né? Qual que é o lucro, qual que é o prejuízo, né? Qual que é o comportamento? Sim, nos gráficos são feitos exatamente para isso. Para quando, né? O gestor, para quando alguém está lá numa empresa, né? Falando de uma empresa especificamente, ele poder analisar isso, tá? Aí ele consegue verificar o quê, né? Ah, se tá bom esse, né? O lucro, o prejuízo, será que eu vou ter que tomar uma iniciativa para melhorar alguma coisa? Então, o gráfico, ele é muito visual e hoje existem muitas ferramentas que constroem esses gráficos e você vai só alimentando, né? Vai só atualizando. E isso, você já vai vendo esse comportamento e vê ali o que que, quais são os indicativos, tá bom? Belezinha? Então, né? Olha só. Então, e como podemos construir um gráfico? Existem vários tipos de gráfico, vários, né? Várias funções, tá bom? Diferentes que nós podemos estudá-las. Estamos estudando agora, né? A função afim, função polinomial do primeiro grau, é isso que estamos verificando, né? Então, existem alguns passos que podemos seguir. E quais são esses passos? Vamos, olha só. Construir uma tabela. E dentro dessa tabela, a gente escolher valores para X, queremos encontrar os valores de Y e podemos montar as coordenadas. Isso mesmo, esse é um primeiro passo. Você pode escolher valores positivos, negativos e o zero é um ótimo candidato também, tá bom? E associar um ponto ao plano cartesiano, a cada par ordenado da tabela. Então, aqui nós temos um plano cartesiano e nós conseguimos associar, nesse caso, por exemplo, quando o X é 72, o Y é igual a 180. E nós conseguimos, sim, associar este pontinho aqui, né? No plano cartesiano, tá bom? Com a tabela, que é o que nós encontramos, né? Tá bom? Que é o par ordenado. E marcar esse número, gente, muito bem, ó. Marcar o número suficiente de pontos até que seja possível esboçar, até que seja possível identificar o comportamento deste gráfico, né? Nesta função, tá bom? Belezinha? Deu para entender essa parte? Olha só. Então, vamos construir o gráfico de uma função? O que vocês acham? Olha só. Então, nós podemos escolher valores para X e para Y. Quando X é menos 1, se a gente substituir na função, nós temos que Y é menos 2. Se a gente escolher X igual a zero, nós temos, né, aqui, nós colocando na função, nós temos que o F de zero é menos 1. Se nós escolhemos X igual a 1, colocando lá na função para encontrar esse valor, nós encontramos que Y é igual a zero, ou F de X, né? E aqui, nós podemos construir este gráfico colocando essas coordenadas. Muito bem, isso aí. Então, colocamos as coordenadas aqui, menos 1, menos 2, zero, menos 1 e 1 e zero. Aí, nós temos essas coordenadas. Muito bem, gente, isso aí. Então, gente, neste vídeo, nós falamos sobre função do polinomial do primeiro grau. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Tchau!